Muitos sonharam e como sonharam, sonharam demais, sonharam dormindo, mas quando acordaram Não correram atrás, esperaram parados que o sonho se realizasse, de braço cruzado, de cara pra cima, é como se eles desprezassem A oportunidade que Deus deu, sonhar e viver, projetos e sonhos que ele mesmo escreveu pra você Tira do papel e coloca em ação, se falaram que é impossível, mentira, mas te enganaram, se falaram que é mamão É pancada e não acontece da noite pro dia, não gosto de arma nem de violência, mas eu te convoco, se pode a covardia Pra pá, se pode a preguiça, deixa de lado a desculpa, cê não é velho demais, novo demais Sonho não tem idade, meu truta, pega uma pá e começa a cavar, se enterra seus sonhos Tira da gaveta o projeto que você tinha abandonado, mentira, se Deus tá no comando, posso garantir Ninguém frustra seus planos, pra não acontecer só se você deixar o seu sonho enterrado Ninguém falou que ia ser fácil, ia ser fácil, mas se alguém falou que é impossível mentir Sorrir é só questão de tempo, soldado, sonho realizado é luxo só de quem não desistir Tô vendendo sonho por zeros reais, não julho tentando aqueles reais, só foi meu filho Deus já te deu asas, a passada é passada não olhe pra trás Se cá em frente, velho sonhando em ser adolescente, adolescente em ser independente, comprar suas correntes Livre, será que esse é o momento pro sonho dos meus antigos, é que hoje fosse faz tempo Crise, yeah, meu rap se tornou sustento, e o sonho de elite hoje é poder me ter aí dentro É óbvio, black, presta atenção, é mó treta, cê vive disso, desiste, cê não tem dom É mano, eu tô ciente, eu sei que não é mamão, mas com mão, papel e caneta fiz feat com o Thiagão Ratatatatá, quantos sonhos cê já pagou, quantos manos não venceu, quantos crack não vingou Quantos crocs cê tomou, tentando ser alguém melhor, não quis trampar, parou de estudar A vida pagou, mas pagou com o pior Vivo sonhando demais, a vida é um sopro, acredite que tu é capaz, se cair se levante de novo Vivo sonhando demais, a vida é um sopro, acredite que é capaz, se cair se levante de novo Ninguém falou que ia ser fácil, mas se alguém falou que era impossível mentir Sorrir é só questão de tempo, soldado, sonho realizado é luxo só de quem não desistir Ninguém falou que ia ser fácil, mas se alguém falou que era impossível mentir Sorrir é só questão de tempo, soldado, sonho realizado é luxo só de quem não desistir Tu quer não desistir